Música Organizações não governamentais se reuniram com o IBAMA e com a IEMA para discutir licenciamento ambiental das atividades portuárias no litoral Capixaba. E nós conversamos com a Heloísa Dias, que nos contou os assuntos abordados na reunião. Acompanhe. Para começar a nossa entrevista, quem são vocês? Bom, eu, Heloísa, sou da Reserva da Biosfera, da Mata Atlântica, ligada a um programa da Unesco de Conservação e Uso Sustentável, o programa MAB, Homem e Biosfera. E a reserva, ela tem todo um território em área marinha, na região adjacente da Mata Atlântica, em 13 estados. E tem um colegiado mar, que eu coordeno. E a gente, no colegiado, a gente focou a área da região de Abrólios, pegando desde a Bahia até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, e a cadeia Vitória Trindade, como área prioritária para a gente desenvolver as ações de conservação e promoção do uso sustentável e do conhecimento científico tradicional. Para isso, a reserva constituiu, com representantes da Bahia e do Espírito Santo, um grupo que virou uma frente de trabalho de várias organizações que já atuam nesse sentido, nessa direção da conservação e da promoção do uso sustentável, ou também da área do setor científico. Um grupo com vários representantes que vêm trabalhando já há dois anos numa agenda conjunta para a promoção de uma série de atividades e prioridades do grupo. E hoje vocês tiveram uma reunião específica, foi pela situação dos projetos portuários? Sim, a questão portuária preocupa muito a toda a região, na Bahia, já tivemos alguns problemas na Bahia, mas aqui no Espírito Santo principalmente, tem várias demandas para empreendimentos do setor portuário, a questão também petrolífero, da extração do petróleo também. Então, são preocupações permanentes de um grupo que tem, que vem empreendendo no sentido da conservação há muitos anos na região. Então, essa região é uma região prioritária não só para o nosso grupo, mas é uma região prioritária dentro do mapa de áreas prioritárias do governo federal, prioritária para a conservação da biodiversidade, e também para a CDB e a UICN. Então, ela é de interesse internacional, uma das principais regiões que concentra uma das maiores biodiversidades do Atlântico Sul. Então, nos preocupa qualquer empreendimento nela e principalmente uma concentração de grandes empreendimentos que de fato são de potencial, de impacto, gerar alguns impactos em toda a região. Então, o grupo está trabalhando não só a questão portuária, e isso é uma grande preocupação, nós estamos discutindo vários instrumentos com o governo. Nós tivemos ontem uma reunião, inclusive, com a secretária de meio ambiente, onde a gente discutiu e ela abriu espaços também para que o grupo trabalhasse em conjunto a questão do zoneamento ecológico e econômico, o marco de zoneamento do Estado, trabalhasse a questão de uma avaliação estratégica desses empreendimentos. E a gente não quer só trabalhar esses instrumentos, mas também promover o andamento da agenda de criação de áreas protegidas em toda a região. A gente tem várias propostas, que tem estudos, que já tem audiências públicas realizadas para a criação de unidades de conservação nesse território. E a gente gostaria muito que esses espaços, que são fundamentais para todo o Atlântico Sul e para a biodiversidade, fossem preservados nesse processo. Então, o que a gente está buscando são um mecanismo e uma agenda, conjunto com o governo e conjunta também com todos os empreendedores, para que a gente tenha conservação e uso sustentável, que uma coisa não impeça a outra. Mas é uma situação difícil de ser finalizada, né, Heloísa? Sim, não é fácil porque as agendas, elas são descompassadas. Então, você existe um ritmo do empreendedor muito diferente do ritmo da conservação e uma capacidade de empreendimento maior para determinados setores econômicos do que se tem para a conservação. Então, a nossa dificuldade maior está sendo em, exatamente, ajustar essa agenda para que a gente possa ter uma política pública de interesse de toda a sociedade e que a gente possa influir nessas agendas de forma direta. Qualquer forma de que você mexe na biodiversidade, no mar, já afeta. Imagina a construção de um porto, né? Sim, já afeta. E existe uma coisa que é a capacidade de algumas questões serem reversíveis e outras não. Por isso, a gente gostaria muito que, ao localizar um empreendimento desse, fosse estudado antes a importância dessa área, se ela é uma área adequada ou não. Então, essa localização dos empreendimentos é fundamental. E é esse diálogo que a gente quer ter com o governo estadual e federal, né, e também com os governos municipais, para que não permitam que essa agenda econômica portuária e tudo mais venha detonar com a agenda de conservação, que é também um potencial econômico imenso. A gente tem discutido, recentemente a gente realizou com a CETU, um seminário sobre o turismo náutico no estado. Nós temos hoje aqui com a gente o Instituto Baleia Jubarte, que trabalha com todo o turismo de observação das baleias no sul da Bahia e tem interesse de implementar atividades também nessa direção no estado do Espírito Santo. Então, isso tudo gera economia, gera sobrevivência, gera desenvolvimento para as comunidades locais e para todo o estado. O interesse científico, do turismo científico na região é imenso. Para pesquisa e observação é muito, é um potencial imenso também, que gera recursos no mundo inteiro. Então, o que a gente gostaria é de compatibilizar esse uso com diversos usos, assegurando conservação e uso sustentável. Não transformar tudo em área protegida e o que não for área protegida, ser trabalhado de forma sustentável, ser utilizado, os recursos serem utilizados de forma sustentável, para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população e para todos os seres da Terra e do planeta. Luísa, você que está aí participando das reuniões, cerca de dois anos elas já acontecem, você percebe que a atenção está sendo dada de igualdade, tanto para a parte de economia, quanto para essa parte de preservação? Não, esse ritmo não é justo. Nunca foi justo. A gente quer que seja cada vez mais justo e que a gente possa cada vez mais associar essas agendas, a agenda ambiental e a agenda econômica. Esse ritmo é muito injusto, é muito desigual e a atenção ainda é muito desigual. Então, a gente se sente ainda muito atropelado. E a gente, eu acho que não é só a gente sociedade civil ou a gente colegiado mesmo, mas, assim, os governos também, os setores ambientais dos governos e da sociedade civil são muito atropelados por uma agenda econômica que vem se revertendo, vem se buscando o próprio diálogo. Hoje a gente conseguiu dialogar com um dos empreendedores, não no sentido de solucionar o problema, mas no sentido de solicitar que a variável ambiental seja plenamente considerada em seu empreendimento. E isso é o que tem que ser feito da nossa parte e da parte deles, abrir para o diálogo e abrir para um planejamento anterior da decisão de ocupação e de uma avaliação e um estudo anterior a isso. O grupo está trabalhando muito com a agenda da realização de alguns seminários, porque realmente o conhecimento sobre a riqueza da costa capixaba ainda é muito pequeno para todo capixaba. Alguns canais, como vocês mesmos, na TV Ambiental, têm aberto esse espaço para que a gente possa estar fazendo uma difusão desses atributos e desses desafios, mas ainda falta muito. A gente precisa conseguir fazer chegar a essa população o patrimônio capixaba da biodiversidade marinha e a responsabilidade que o capixaba e o brasileiro têm que ter com esse patrimônio. Então, isso a gente está buscando e acreditamos em conseguir. Porque empresários interessados no empreendimento não faltam. Não, interessados no empreendimento não faltam, empreendimentos em andamentos e que não consideraram essa questão também não faltam. O que está faltando e que a gente está reivindicando e quer é que seja feita essa arrumação e que a gente consiga minimizar ao máximo esses impactos e conciliar essas agendas de forma a contemplar os interesses dos dois lados. Eloísa, quais são as instituições que estão participando? O grupo do Conexão Abrolhos Trindade, do Colegiado Mar da Reserva, tem várias organizações em toda a costa brasileira. Agora, do grupo Conexão Abrolhos Trindade, aqui hoje, nós estamos com o pessoal do Projeto Albatroso, do Projeto Tamar, do IBJ, Instituto Brasileiro do Balejo Barte, que tem mais de 14 mil ocorrências de reprodução aqui na região do norte do estado. Temos a Voz da Natureza, a Universidade Federal do Espírito Santo, temos vários pesquisadores da Universidade Federal, o próprio governo do estado, a gerência de pensamento costeiro e de áreas protegidas, a Reserva da Biosfera, acho que lembrei de todos. Temos vários grupos aí trabalhando na discussão dessa agenda conjunta e na construção de uma agenda conjunta. A equipe é grande, a gente vê que tem entidades sólidas, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, que está sendo bem cuidado a nossa costa. Olha, se dependesse da gente só cuidar dessa costa, com certeza a gente cuidaria direitinho, no que diz respeito a todos esses objetivos que traçamos. Mas eu acho que a gente depende de vários outros setores e a gente espera, contando com o apoio da comunicação, da sociedade, de todo mundo e do próprio governo, a gente conseguir avançar numa agenda positiva nessa direção. Tchau. 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 Tchau.